Salve rapaz, aqui quem fala é o Bullet Battle Next, hoje vamos reagir aqui ao episódio 221 de Boruto Avisa aqui antes, o vídeo vai estar na velocidade aumentada aí, é só você reduzir no player do youtuber Chega no player do youtuber aí e diminui a velocidade Escolha a velocidade aí que você acha que melhor se encaixa no vídeo, tá ligado? Então é isso aí, tá ligado? Bora aqui fazer o react de Borutinho, o início do exame tuning Ai é 21, mas já, oxe, nem teve introdução Tá já na prova escrita lá Ah, e é fácil demais, botou os grupos um do lado do outro Se colocasse o grupo tipo, um aqui ou na cara da porra, que nem era no Naruto do lado Não, o maluco é super discreto, acho que ele no teto ninguém vai ver, tá ligado? Esse aí, nossa, discretaço O retorno do exame tuning Eu espero que dessa vez o exame tuning não seja atrapalhado como sempre Porque eu nunca vi em toda a história de Naruto um exame tuning terminar Bora ver se vai terminar, pelo menos Se você parar pra pensar, o time de Borutinho só pega a missão cagulosa, velho Que é acima de B Quer dizer, as missões básicas, né? As missões que eles se intrometem Eles ficam em um rank maior Mas sempre acaba sendo um rank maior Os dois dias se lascaram até esse escrito Por que foi isso, cara, o meu aninha? Não, mas é acima do que a cara do Borutinho, velho Vamos, vamos nos vemos E esse aqui, tipo, olha Eu vou te poser Existe Defense, o Porto p회 cttه hohan I like char Dia 30 O ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABIA Tele marriage eu sou eu não tentei que atrapalhoma грemba não é assim a rosa e se vê se você vai se sim a lai pára te bishopra de bairro o Eu subiro a mãe dele mesmo aí na terra. Brutu. Como é sim agora? Floresta da morte. Cargo comigo. Não. ... Ela é hipocrita. Então isso aqui... Não, 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 não. Ah é isso só que botou esses cara pra se salvar é sacanagem A gente só for se empurrar a ver como antes Eu preferi que fosse o nascer dos pergaminhos ou tal Por que nem mais do clássico seria mais da hora Os cara foi engolido por um sapo Se o professor não tá vim aí deixa morrer lá Olha alguém se fodeu seu lado ali ó E esse cara cheio das tecnologias aí, o cabelo dele parece um chifre, né, fora o risco, os caras que acabam sendo engolidos pelo sapo ali, a equipe médica vai lá atrás, tá certo. Eu tenho um batata ou o sangue RIS foi muito pouco explorado, né, na luz do poder. As câmeras de alta tecnologia high-tech de Konoha, um visto pelo notebook. Mirai. E, rapaz, temos que... Traíra. Isso, bagulho é mais arrumado, vai. Pico, se cara tu não assim toca ali. A Mirai é do time que lá, saco o goleiro. Aria malbedeça. Por isso que eu preferia ser uma abatagem, tá ligado? Resolvi esse problema fácil. Olha, um burame. Ou não, controla a abelha. É aquele outro plano lá, que já pareceu no final do clássico, controla a abelha. A abelha tá na aldeia da folha. Ih, buroto, olha o cobrão aí. Parece a Uda, do Sasuke. Ela cobra aí. Matou o cara. Olha o Denk aí, ó. O seu Nintendo 3DS, modificado, cheio de mod. Cheio de jogo pirata, craqueado. Traqueou até uns GPS. Fudeu. Eu vou declare isso, muai. Tá bom. Cadê que pegou o تھão, vai? Tá buroto. Ah eu vou voltar. Eu vou rir. Tá bom. eu não estou conseguindo eu não sei se eu não ia quiser é também tomar o que é e aí e aí eu não sei eu não vou conseguir chegar eu vou para o o um e o 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 tchau